Olá pessoal, nós somos a dupla Góssica, o Renan e o Fabiano. A gente está passando aqui para deixar aquele abraço caloroso para o nosso amigo Júnior Play. É um cara que há poucos adjetivos que venham a medir o que ele representa para nós e para muita gente. É um amigão e a gente quer registrar aqui, não é Fabiano? O nosso desejo de sucesso para ele, que a vontade de Deus acima de tudo se estabeleça na vida dele, que ele é o cara que é do bem, não é verdade Fabiano? É isso aí Renan, o Júnior é uma pessoa extremamente profissional em tudo que realiza, procurando se esmerar em tudo que faz, em todos os seus projetos e nós queremos registrar isso aqui. Deus abençoe a sua vida, Júnior Play, estamos aqui na torcida centro para que Deus faça a sua vontade em todos os seus caminhos. Forte abraço. Abração.